Como já noticiado pelo clube, entre ontem e hoje recebemos o pedido de saída do Zé Ricardo, da comissão, considerando o Kleber, auxiliar, o Fábio Eiras, preparador físico, receberam uma proposta de um outro clube fora do Brasil. A gente, nesse momento, só tem agradecimento a eles por tudo que realizaram durante esse período aqui no clube e desejar total sucesso a eles. A partir desse momento, a diretoria, junto com o comitê de futebol também, enfim, com todos, trabalha incansavelmente para a escolha de um novo profissional para que a gente possa dar continuidade ao projeto e aos processos delineados desde o início, para que a gente possa atingir o resultado final, que é o acesso à Série A. Para o jogo de terça-feira, o Emílio é o auxiliar imediato, irá dirigir o time, com o Celso Martins, que é o outro auxiliar da casa, como auxiliar. E teremos sempre a presença do Eduardo Húngaro, que é o nosso coordenador técnico, que está envolvido completamente no projeto desde o começo. Qualquer novidade será informada pelo próprio clube durante os próximos dias. Você vai verificar o plano que é quase todo oもの. O OAS DADO CAMO TOGES. Obrigado.